Aude que iniciaria a manutenção do seu Sega CD, então vou desmontar e já volto para o próximo vídeo. Aparelho desmontado, ele está em excelente estado de conservação, muito bonito. Seguirei com a desmontagem. Mais uma etapa, a placa está linda, perfeita. Iniciarei os procedimentos. Aparelho completamente desmontado e limpo. E agora farei as manutenções na parte eletrônica. Manutenções concluídas, fiz a substituição de todos os capacitores eletrolíticos por novos. Restauração dos conectores da interface. Limpeza completa da placa. Ela ficou muito bonita. Todos os pontos de solda estão brilhando. E aqui estão os capacitores originais que foram substituídos por novos. E agora farei a manutenção do drive. Mecanismo completamente limpo. Agora vou colocar lubrificante e já volto para o próximo vídeo. Manutenções do drive concluídas. Mecânica completamente limpa e lubrificada. Unidade de ótica ficou perfeita. Olha que azul bonito. Os contatos do flat cable foram limpos. Todos os capacitores eletrolíticos foram substituídos. Tudo perfeito. Vou montar. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos em seus devidos lugares. Flat cable. Tudo certinho. Agora vou colocar a outra blindagem. Blindagens instaladas. Todos os parafusos em seus devidos lugares. O suporte dos coxinhos de borracha estão instalados. Que são essas anilhas aqui. E a maioria dos aparelhos vêm sem elas. E por isso que a borracha aqui na base deforma. Está tudo certo. E agora vou fechar o aparelho. O equipamento está pronto. Conectado ao televisor. E agora iniciarei os testes de funcionamento. Colocar o seu CD. Vamos lá. Imagens só estão perfeitas. Imagens só estão perfeitas. Muito legal. Agora eu vou jogar um pouquinho. Para cima, para baixo, direita, esquerda. Botão A, B e C. Então é isso aí. Funcionamento perfeito. Agora eu farei o teste novamente do slot. Colocar o cartucho. Então o funcionamento ficou perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por deixar mais um item da sua coleção comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.